O Gegel, ok de um lado, ok do outro, pra você que tá ligadinho com a gente, autoriza o árbitro, começa o jogo, bola rolando pra você que tá nos acompanhando. Você tá vendo no gol, goleiro de futebol, um adoro muito conhecido, atleta do Real da Mostardinha, vem descendo, bom contra-golpe, olha a chance aí, metida do Luciano Juba, bom bola no ataque, pintou o primeiro gol, defendeu o Neyfe! Olha aí a inversão do jogo pra equipe do Me Ajude, bola matada no peito, botou o terreno, deu trato, usa a bola, passou pela marcação, vem chegando o Juba, boa chance, Everaldo, olha aí pra Juba, pintou o gol, defendeu o Neyfe! Defesa espetacular! Ali tem três jogadores da cobrança da falta, o Varley tá na barreira, autorizado, chute do Juba, bola vai pra fora! Abraçando o Thomas, também nos acompanhando o João... A equipe dos amigos de Neyfe, bom passe, a enfiada chegou na boca do gol, o Johnny! É a bola, jogada pelo Varley, o QR Code já tá aí na tela pra você conferir, uma transmissão com a gente, uma oferta da Luba e seguradora, seguradora oficial do Ney Silva! O QR Code tá aí na tela pra você conferir, já escanei, não perca tempo, escanei já e ganha um super desconto! Boa jogada no ataque, impedimento! Os jogadores suplentes dessa partida, autorizado, Pedro Maicon! Bola pela última linha na rede, pelo lado de fora! Três primeiros vencedores desta noite, que ganharam os brindes exclusivos, nessa transmissão da F7 TV Play, já já! Depois desse lanço, olha aí, Eric, cabeçada, Neyfe, agarra o goleiro! Portanto, dos amigos de Neyfe, preocupação, a meta de Neyfe, cruzamento, segundo pau! Bola sobrou na área, vai bater pro gol, bateu em cima da marcação, voltou pra Varley! Abertura do lado de cá, vem chegando, bom, bola, Eric, cruzamento, é bom, direto pro gol! Golaço! Gol! Não me ajude! Golaço! Que golaço, que pintura de gol do Eric! Pra você que tá se inscrevendo aqui no canal da F7 TV Play, participando, e aí nós vamos sorteando! Você pode concorrer a prêmios nessa noite, lá vem Varley de novo pela direita, olha o cruzamento, bola no segundo pau! Não chega ninguém, sobrou fora da área! Já tem gente na cobertura, vem chegando o Reinaldo, pintou, chute! A bola passa na boca do gol, vai pela última linha! No intervalo do jogo, hein? Eric! Varley levantou, suspendeu, olha o gol, bola pra fora do gol! Impressionante como a turma ama o C10, né? Olha o tirambaço, pra fora do gol! Vem chegando, Eric tá descendo pela direita, prefiro inverter o jogo pela esquerda, lá vem Reinaldo, Reinaldo, mas a bola tá chegando novamente no ataque, Everaldo tenta pela beirada, chegou novamente o cruzamento, caiu, penalti! Penalidade máxima para o Me Ajude! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, tá observando, uma demora infinita, marchou, atirou, gol! GOOOOOOOL! Não me ajude! Quase 38 para você desse primeiro tempo, olha só a complicação na defesa, deu um estourão, bateu em cima da marcação, Passou de primeira, chegou, bola no ataque, pintou o terceiro gol, atirou! Pra fora! Abraçando o Jonatas Marques, o João Vítor Azevedo! Aí vem chegando na cara do gol, Joni! Espeto! Com essa vitória, lembrando que o último evento do Me Ajude aqui, ele ganha para a equipe do Retro! É verdade, começa! Esses são os vencedores que ganharam uma camiseta da BetSport Campeão Mundial! Olha aí a tentativa de mais um gol, limpou, chegou, vai bater para o gol! Pega bem o goleiro Neyfi! Está bem no gol Neyfi, hein? Abraçando o Alando Santos em vitória da conquista da Bahia, 2 da Barreira, autorizada a cobrança, abrindo o cruzamento, fechada a bola, escorada! Pega, Dudu! Boa movimentação do Pedro Maicon, belo toque! Chegou de novo, bola para Pedro Maicon! Limpou, tocou, caiu! O árbitro disse que não houve absolutamente... A equipe do Me Ajude! Lançamento feito por ataque, uma bola para Eric! Boa chegada, está na cara do gol, pintou o terceiro impedimento! Não vale a complementação do Luciano Juba, que aponta, avisa a cena, dizendo que não foi! Não vale mais nada! É a equipe dos amigos de Neyfi tentando diminuir a contagem, boa abertura do lado de cá! Cruzamento na boca do gol, passou na frente de todo mundo! O nome dele é Everton Baleta, tem passagem pelo Ibis também! E agora quem está no tempo do jogo? Olha de longe! A bola vai passando por cima do gol! Ousado, ousado! Ele viu o goleiro adiantado... Sai tocando o Eric, volta a bola na quadra defensiva, nesse exato momento aqui em Camaragibe, região metropolitana do Recife! 27 graus, a temperatura, sensação térmica de 29! Lançado gol! Ventos a 19 km por hora, pedir impedimento, não marcou, vem chegando, olha só! Vai sobrar para o Reinaldo! Reinaldo, cruzamento, olha o gol! Juba! Gol! Edu, me ajude! Faz o terceiro! Ficaram pedindo impedimento na avança, sem arbitragem, disse que não houve! A bola sobrou, cruzamento, o Reinaldo levantou para a chupa sozinho! A bola pedindo, me chuta, o gol aberto ficou pedindo, me marca, o goleiro não foi! E três para o me ajude! Zero para os amigos de Neife, Cricilva! Travou o Michel, ganha a bola de novo, a equipe do me ajude! Lá foi Juba! Boa jogada no ataque, o goleiro está vendido, atenção, pode bater na boca do gol! Chegou o Varley, bateu por cima do gol pela última linha! Tá aí o Thiago! Olha o Michel Platini! Atenção, chegou na cara do gol, Juba de novo! Atenção, segurou, tocou! Defendeu, defendeu! Uma bela defesa, um belo reflexo agora do goleiro Dodô, viu? Atenção, Juba na cara do gol, não tem impedimento, pode tocar, bateu! Gol! Gol! De novo do Juba, para o me ajude! Faz o quarto no jogo! O segundo... Léo Dupina, que passe, hein? Que beleza! Na cara do gol, atirou, defendeu o goleiro! Mais uma vez, muito bem... Vem chegando, boa bola, então para você concorrer, você tem que seguir a Futebol 7 Brasil, tentativa dividida em cima do goleiro! Você tem que seguir a defesa, vai passando para o campo ofensivo, vem chegando, de novo equipe do Me Ajude, Léo Dupina! A posição é legal, disparou, ninguém acompanhou! Pode tocar para o Michel Platini, atenção, rolou, Michel Platini, limpou! E agora, vem chegando o Everton, bateu, é gol! Gol! Do Me Ajude! Michel Platini, na gentileza de Usina! Belo passo agora do Usina para o Michel Platini, recolheu, tem Léo Dupina, é para ele, passou de novo no meio, boa chegada da equipe do Me Ajude, colocou entre as pernas, Thiago vai marcar um golaço! Tocou, tocou, é gol! Usina! Gol! Do Me Ajude, Usina! Numa gentileza do seu... E termina o jogo! E aí Um... E aí E aí O... E aí E aí E aí